O povo está feliz em futebol Uma ferroviária da morada do sol Avinhado na camisa de emoção Salve ferroviária do meu coração Ferroviária, amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Araratara, venturas mil Viva ferroviária do meu povo do Brasil O povo está feliz em futebol Uma ferroviária da morada do sol Avinhado na camisa de emoção Salve ferroviária do meu coração Ferroviária, amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Araratara, venturas mil Viva ferroviária do meu povo do Brasil O povo está feliz em futebol Uma ferroviária da morada do sol Avinhado na camisa de emoção Salve ferroviária do meu coração Ferroviária, amo você Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Araratara, venturas mil Viva ferroviária do meu povo do Brasil Ferroviária do meu povo do Brasil Em qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Araratara, venturas mil Viva ferroviária do meu povo do Brasil Araratara, venturas mil Araratara, venturas mil Araratara, venturas mil Araratara, venturas mil Araratara, venturas mil